Calma aí, calabreso! Eu sei que você acabou de pegar o Lords of the Fallen, abriu o jogo e não sabe que classe você vai jogar, mano. Você tá na dúvida com qual dos personagens e hoje eu vou tirar a sua dúvida, vou explicar as mecânicas básicas de cada um, a diferença. O meu favorito, que eu recomendo você jogar pra ter uma experiência mais tranquila, menos frustrante. E também os personagens que eu não recomendo, tá? Isso eu acho que é bem importante eu falar, porque tem personagens que eu achei bem merda, tá? E como que eu sei disso? Eu joguei já com eles, tá? Com todos eles. A partida já zerou o jogo com todos? Não, tá? Joguei com alguns, porque eu recebi o jogo há um dia só, né? Eles foram fazendo um esquema de leva de chaves em parcelas e no final das contas é sempre bom falar. É por isso que é bom quando a gente recebe o jogo antecipadamente, eu consigo fazer essas coisas. Um dia de antecipação com BGS não deu pra fazer muita coisa, mas sim, eu consegui jogar pelo menos com os cinco principais personagens Aliás, os cinco personagens que mais me chamaram atenção pra entender as principais mecânicas do jogo, tá? Então, vocês vão ver que eu fiz, por exemplo, o gameplay de lobo de guerra, o de Rangr, que tá aqui na minha frente, é um dos que eu recomendo. Porque é um personagem super legal, super divertido e ele é porradeiro, então eu entendi essas mecânicas com ele, né? Eu também joguei de, por exemplo, o Infantaria Mornstead e eu não recomendo a Infantaria Mornstead, eu achei ele ruim, tá? E eu não sabia o porquê, então quando eu fui jogando com todos eu fui entendendo e eu vou explicar pra vocês nesse vídeo com cenas de gameplay minha com cada um dos personagens que eu joguei, tá? E aí eu vou começar falando pelo que mais chamou a minha atenção logo de cara, pelo visual, pelo estilão e tal E já é, logo de cara, o personagem que eu mais recomendo vocês a jogarem, tá? Ele é um personagem muito legal, ele tem bons poderes e ele é muito forte, tá? E qual que é o negócio que vocês vão ver quando vocês jogarem o Lords of the Fallen? Tanto melee quanto distância, né? Ataque à distância vão ser constantemente utilizados por você, tá? O que eu quero dizer com isso? Todo personagem vai ter um ataque à distância além dos seus ataques físicos Então mesmo que você escolha o lobo de guerra, o Drangr, você vai ter o arremesso de machadinho, tá ligado? No caso dos casters, né? Dos magos, a gente tem dois magos Um deles é o Pastororius, foi o primeiro que eu joguei E ele solta magias de radiança, né? E por que ele é muito bom? Primeiro de tudo, porque o martelo desse, esse martelo que vocês estão vendo na mão dele Ele escala com radiança o dano, tá? E a radiança também escala a magia do Pastor, né? Então é muito fácil fazer a build do Pastororius e ficar forte e rápido, tá? Você vai majoritariamente colocar os seus pontos em radiança, tá? E conforme a gente for avançando no jogo, for vendo alguns equipamentos e tal que eu for achando pra vocês Eu vou trazendo o segundo atributo dele, porque você provavelmente vai precisar Talvez de vitalidade, talvez de força, talvez de resistência Dependendo do seu equipamento Provavelmente força, tá? Porque eu acredito que vão ser massas pesadas e tudo mais, né? E além de tudo, ele é legal pro co-op Porque ele dá buff pros personagens, amigos e tudo mais Então assim, ele é tranquilo de jogar Ele é muito divertido, né? O visual do Pastororius é muito maneiro E ele é um personagem que, cara, funcionalidade no jogo Ele, pra mim, é a que tem a melhor, tá? O martelo dele tem um dano muito alto E tem um alcance muito interessante, né? Porque armas curtas tem sempre o problema de você precisar colar muito nos inimigos E o que eu tô vendo até agora é que muitos inimigos têm dano em área, tá? Então, nesse sentido, ele funciona todo muito bem, tá? Vamos explicar já a primeira das coisas A mecânica de mana do jogo, né? Você vai ter que usar essas pedrinhas azuis Ele já começa com algumas pra recuperar a mana Mas qual que é a diferença dele pros rangeds, né? Pros ataques à distância Você usa muito mais magia do que o arremesso de armas, tá? Então, falamos do Pastororius Recomendo dano alto Escala Radiância E eu tenho certeza que você vai se dar bem jogando com ele, tá? E aí, eu já vou falar de rangeds Porque foi o segundo personagem que eu joguei Eu fiquei curioso Que é a infantaria de Mornstad, né? Então, ele é o lanceiro Me deixou curioso porque ele tinha uma agilidade um pouco mais alta que os outros Mas eu fiquei mais curioso mesmo É por causa da lança, velho Sim, eu acho muito legal o combate de lança É um negócio que me atrai bastante Visualmente, eu acho bonito Além do que, eu gosto do alcance Eu acho uma arma sempre com dano muito alto E é aí que eu me decepcionei com a infantaria de Mornstad, tá? Eu não recomendo você jogar com esse personagem Primeiro de tudo, porque os atributos dele começam distribuídos Eu não gosto disso, tá? Se vocês prestaram atenção O Pastor de Óreos, ele começa com 18 pontos de radiância É um atributo muito importante Já colocado num nível muito alto A infantaria de Mornstad, né? O lanceiro Ele começa com... O maior atributo dele é a agilidade Que é 14 Ele começa com 14 de agilidade 12 de força 12 de resistência 11 de vitalidade Então assim, é muito ponto colocado em lugares que talvez você não use, sabe? A gente usa sempre, tipo, mano, em jogo nesse estilo Um ou dois atributos Então, aqui pra mim é o ponto fraco dele, tá? Já começa com os atributos E o segundo ponto fraco é a lança, tá? Não achei que o alcance compensa Não achei que ela é ágil Então eu acho que pra lança ser legal Ela tem que ter alcance e ser ágil, tá? Então, se você tirar o alcance da lança E a agilidade da lança Tem que colocar no dano E eu achei que ela... Não, achei não Ela dá menos dano que o martelo do Pastor Então assim, mano Foi uma personagem super frustrante de jogar A mecânica de parry do jogo, né? É uma mecânica que funciona bem pra ele Porque você tem que acumular parry, né? Então você quebra a guarda do seu inimigo Dando o bloqueio na hora certa O problema é que você tem que mitigar um pouquinho de dano, né? Então sempre que o cara te bate no escudo Você toma um dano E a sua barra fica cinza Essa barra cinza é um dano que Se você bater no inimigo Você cura Porém, se você tomar uma porrada Você perde ela Mais o dano da próxima porrada Então às vezes você vai pegar um inimigo E você vai dar quatro blocos perfeitos E aí você vai arrancar a metade da postura dele Só que se esse cara cuspir na sua cara Xingar a sua mãe Você vai perder toda essa barra cinza Que você acumulou Então, mano Todas as mecânicas da infantilha de Morstead Não funcionam tão bem Dentre dessas mecânicas Tem também o ataque à distância Ele arremessa lanças E aí já é bom que eu explique pra vocês Como funciona O arremesso A munição de armas à distância Tá igual a mana nesse jogo, tá? E aí, igualzinho a mana nesse sentido Eu digo porque Ela gasta Porém, quando você descansa Você recupera E você também tem um equipamento Um recurso pra utilizar Pra recarregar a sua munição de lança E de sua arma à distância Que no caso é a bolsa de munições, tá? É uma mecânica legal Funciona bem no jogo Pros ataques à distância E todo personagem Você vai ter que usar um pouquinho Da arma à distância Porém, além de tudo A lança da infantilha de Morstead Eu não gostei do arco Que ela faz pra alcançar o inimigo Eu não gostei da velocidade da animação dele Então assim, mano É um personagem que realmente Eu não recomendo Porque eu acho que o equipamento inicial dele Não é legal E a build inicial dele Não é legal Patife O quanto que isso vai influenciar no fim do jogo? Pouco, tá? Porque logo no começo do jogo Você já vai ter acesso Às armas dos outros personagens Aos equipamentos dos outros personagens E também você vai poder mexer na sua build Porém, isso aqui vai influenciar sim O começo do seu jogo E aí eu acho que é importante Você está Tomar uma decisão legal aqui E não precisa se preocupar com perder nada, tá? E falando em personagem que Dá porrada E tem ataque à distância O pessoal Ah, você só recomenda mago Não Eu vou recomendar agora O lobo de guerra O Diranger Sim Diferente do lanceiro Eu recomendo fortemente Caso você queira jogar Com um personagem físico Que você jogue com o lobo de guerra, tá? Ele obviamente vai usar Armas grandes Então ele começa com 16 de força Não é 18 Mas 16 de força já é bem interessante Até porque ele tem 13 de resistência Então ele tanca bem E é um personagem muito legal Porque você vai começar com esse equipamento de urso Que é um equipamento muito maneiro Com essa espada larga Que tem ataques muito legais, tá? E dano bem alto E ele tem um arremesso de machadinha O arremesso de machadinha É muito satisfatório Ele é super preciso Ele é muito rápido E ele tem o dano muito alto Então eu recomendo bastante Caso você queira jogar com um personagem físico, né? Queira jogar com um caster O lobo de guerra é muito legal Cara, eu tô pensando seriamente Que a minha primeira zerada do game Deva ser de lobo de guerra, o de ranger, tá? Então fica a minha dica Minha recomendação própria É um belo personagem pra você jogar Da classe melee, tá? Com ele também eu já vou explicar Uma outra mecânica que é bastante importante Pressionando o L1 e o R2 Ou no Xbox O LB e o RT Você vai ter O ataque sequencial O ataque sequencial Eu não tinha entendido o uso dele Mas depois que eu entendi Ele é realmente muito forte Cara, tem muito minion nesse jogo Muito minion Neste jogo, tá? O tempo inteiro Vai vir uma zordinha de inimigo Pra cima de você Esses ataques sequenciais Eles normalmente pegam muito bem em área E eles já emendam dois Ou às vezes até três ataques Num ataque só E esses ataques são sempre muito fortes É um ataque pesado, né? Então você vai dar dano em área Com dano pesado E ter um alvo no final Então assim É sempre muito bom Foi com ele que eu aprendi A utilizar essa mecânica Depois eu voltei com os outros personagens Testei esses ataques E eles realmente são os melhores ataques Pra matar minion Pra atacar boss é ruim Porque você fica muito tempo vulnerável, né? Você fica à mercê De tomar muitos golpes dos inimigos Mas com o Lobo de Guerra Funcionou muito bem E é um personagem miri Que eu recomendo E eu estou realmente pensando Em zerar com ele Mas é que o meu favorito ainda Foi o Pastor de Olhos, tá? E nessa De estar já bem certo De que eu tinha gostado muito Do Pastor de Olhos Eu decidi testar O mago do jogo Realmente O cultista De fogo, tá? Bom, primeiro de tudo Sobre personagem Eu acho que ele tem Um dos equipamentos mais legais Que a gente vê no game, né? Que é essa roupa de espantalho Isso nas cutscenes Fica legal pra caramba A gente acaba trocando Meio rápido Mas ela funciona muito bem Mas eu gostei muito dele E lembrando que Ele, diferente do Pastor Ele não tem Radiância 18 Ele tem Inferno 18 Que seria O oposto A magia de Radiância Aqui no game, né? Inferno é a magia Que vai influenciar No dano da sua magia Mas também escala Com a arma dele E a arma dele Eu acho que ela não chega A ser uma lança Eu acho que ela chega A ser uma daquelas Albardas Sabe? Não sei falar o nome Tipo aquela lança Que tem um machadinho Na ponta, sabe? Cara, diferente da lança Da infantaria Do lanceiro A lança do mago É muito boa Ela tem um alcance Muito legal Ela tem ataque em área Muito legal Então, caso você Queira realmente jogar Com um mago Eu recomendo também O cultista de fogo É um bom personagem Tá? A única coisa que eu achei Meio zoada dele É a magia inicial A bola de fogo Que você arremessa com ele Ela vai em arco E o fato dela ir em arco Muitas vezes Quando o inimigo Vem na sua direção Você usa a magia E ele passa Por cima do inimigo É um def... Não, não É um problema de animação Na verdade Mas muitos inimigos Ficam parados Te esperando, né? Então você consegue Iniciar as lutas Ou mesmo finalizar elas Com os arremessos De bola de fogo E além do que Você também vai achar Outras magias, né? Você vai conseguir Melhorar os seus personagens Ao longo do tempo Porém Fica a minha não recomendação Do cultista de fogo É... Com relação a magias Quero uma magia Aí eu não sei Se essa é a melhor Então na verdade A gente vai ter que esperar Um pouquinho mais de tempo De jogo Pra ver se as magias De radiância Ou de inferno Estão melhores Ou mais interessantes Mas ainda assim É um personagem Que eu recomendo Porque a lança funciona Ele é ágil, né? Dá pra você fazer ele bem ágil A armadura dele é bem boa É bem leve E além de tudo Tem o bônus na magia Então você vai conseguir Limpar grandes waves E como eu falei A diferença da magia Pra arma de fogo Pras armas de arremesso É que você tem Muitas cargas de magia, tá? Então você vai soltar Mano Enquanto o mago Vai soltar 20 magias Um cara de arremesso Vai lançar 3 machados Tá ligado? Então Nesse ponto É bem legal Que você jogue com o cultista Eu não testei o condenado O condenado Ele tem tudo 8 Mas a parte legal É que ele é tudo 9 Todos atributos 9 E tal Mas eu já vi Por exemplo Tanto a arma de balde dele Que é uma arma bem legal Bate bem rápido A galera tá usando ela no PVP Quanto a armadura São bons Tanto a armadura Quanto o balde dele Mas pra último caso Eu testei também O Como é que é o nome mesmo? É o partidário? Eu acho que é o partidário Deixa eu ver se é o partidário Não, não é o partidário É o guarda-pena preta É o guarda-pena preta Eu testei Testei pelo visual E testei porque ele tem arco e flecha E aí ficou na minha cabeça Ué, mas se os caras tem tipo Poucos machados O cara de arremesso Ou poucas lances de arremesso O cara do arco e flecha Deve ter tantas flechas Quanto a magia, né? E aí que eu me enganei Não tem, tá? Tá aí outro personagem Que eu não recomendo O guarda-pena preta Porque eu acho que A principal mecânica dele Deveria ser o arco E ele tem poucas flechas Ele já começa com duas bolsas De munição Então depois que você gasta As flechas você pode colocar Mas eu Mas, bom Grande defeito dele Os atributos dele são distribuídos Então o maior atributo dele É a agilidade Que é 13, tá? Ou seja, horroroso, tá? O machado dele é bom E o escudo dele é razoável Mas ainda assim E a roupinha dele é bonita Ainda assim não é um personagem Que eu recomendo você jogar Eu achei bem frustrante São poucos ataques O ataque sequencial dele é ruim O ataque de duas mãos dele Não dá tanto dano Então assim É engraçado Porque eles marcam Esses personagens mais fracos Como não sendo avançados E eu não gostei De jogar com ele, tá? Então assim Realmente não recomendo Nem o guarda-pena preta E nem o lanceiro Ah, Patif Mas eu quero fazer um personagem Com agilidade Qual que você recomenda? Aí eu te recomendo Jogar de Espreitador Exilado Eu não joguei de Espreitador Tá? Porém O Espreitador Ele tem uma O visual dele é super bacana Mas ele tem um atributo De agilidade em 16, mano Então E você começa com Facas de arremesso O que eu pensei Que poderia ser a diferença É a quantidade de flechas Verso a quantidade De facas de arremesso Mas é igual Tá? Eu não joguei do Espreitador Eu só entrei e vi Então Não faz sentido Você jogar com o arqueiro Tá? Eu ainda vou testar O Espreitador completo Fazer a runzinha com ele Mas realmente Só se você quiser Brincar de agilidade Ele tem as lâminas dele Que convocam com agilidade Ele tem armas em duas mãos Que é uma mecânica Que ficou bem legal nesse jogo Então é um personagem Que eu sei que eu ainda Estou devendo pra vocês De testar Tá? O resto Eu imagino que não vai ter Muita diferença pros outros Tipo o Cavaleiro Sagrado Vai ser um personagem Mais voltado pra defesa Mais armas largas Tipo espada Tá? Dá pra ver ali Até porque ele tem 15 de resistência E o próprio Partidário aí também Ele é um personagem Que tem tudo muito balanceado E eu já percebi Que eu não gosto De atributos balanceados Eu gosto de personagens Que ficam muito fortes Em uma coisa E fracos em outra coisa Tá? Mas eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Eu tô gravando esse vídeo Porque foi a minha primeira dúvida Porque eu achei Todos os personagens Muito legais de ver Mas eu ainda não sabia Pra que servia Todas as mecânicas do jogo Então Isso aí eu acho que Vai te ajudar A entender um pouquinho melhor Certo? Depois me conta aí Qual classe que você vai jogar Na sua primeira run De Lords of the Fallen Isso aí nos reviews Tem um pessoal falando bem mal Falando que a segunda metade do jogo É repetitiva É cansativa E tão falando bastante De problemas de desempenho Tá? Então fica de olho Pra ver se sua máquina Vai rodar Se não rodar Pede o reembolso Seja em qual plataforma Você comprou Tá bom? Gente Obrigado pelo carinho Espero que tenham gostado Deixa o seu like Se você quiser mais Conteúdo de Lords of the Fallen E eu espero que eu consiga Trazer a cobertura Deste Souls-like Que eu estou gostando Tá? A princípio O início dele Eu achei bem bom Todo mundo falando que é bem bom O problema parece que é Na segunda metade do jogo Mas a gente vai ver Tamo junto É nóis Um beijo Até a próxima Valeu E tchau